Esta é a noite mais importante aqui das apresentações Porque vamos assistir ao milagre de Nossa Senhora E eu não tenho dúvida nenhuma Que nenhuma peça acontece na igreja Que não se torne realidade para aqueles que tem fé Então não será uma peça não Vai ser um milagre em quem escutar Em quem rezar com essa peça e em quem acreditar Mas tem duas coisas que a parecida tem que fazer hoje Que eu sinto falta É de louvar a Deus nessas noites Quem está trabalhando, quem está comendo Quem tem sua família, seu carro Na verdade meu povo, louvar a Deus nos falta muito isso Agradecer a Deus por tudo E uma festa como essa com Nossa Senhora Tem que ter louvor e tem que ter um abraço no irmão Olha, não tem graça maior Deus está presente Onde tem um abraço e duas pessoas Então vamos começar assim Você vai dar um boa noite A quem está do seu lado direito e esquerdo Com essa música Como é bom a gente se encontrar Nas palmas Segura a parecida Simbora Simbora Dá um abraço Como é bom a gente se encontrar Abraça da barraca aí Quem já dá barraca Um abraço Cada família aqui Tem aquele abraço gostoso do irmão Boa noite meu irmão Boa noite meu irmão O que é? O que é? A alegria de poder Que maravilha é ser o filho de Deus Vocês agora dá as palminhas como é bom Assim ó Assim ó Aqui neste lugar Está melhorando Onde você vai Sorrir meu irmão Sorrir é vida O Senhor é salvo Se não tem milagre O milagre é a alegria de ser católico Que maravilha é ser o filho de Deus E o que é? A alegria de poder Que maravilha é ser o filho de Deus É seu filho Agora sim ó Abre os seus braços Abre os seus braços Isso Ao pai de amor E o que? E vê que ele Te ama Lança fora Vamos fora Pelo amor de tristeza Aqui não Olhes para trás Sorrir E aí sorriso? Demais Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Atenção agora Só esse refrão Tem umas caras feias aqui Que tão Não jantaram Então não sofrer de Deus Certo? Eu quero ver a palavra sorrir É bom demais essa frase Bota os braços Abre os seus braços Abre os seus braços Quem é feliz Abre os seus braços Reaparecida Aí as barracas Te ama Lança fora a tristeza Lança fora a tristeza Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Sorrir, sorrir Sorrir é bom demais Sorrir Sorrir é bom demais Pra outro irmão Sorrir é bom demais Pra outro irmão Sorrir Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Aê Palma Aê Aê Palma Fica agora Que já Aí ao seu lado Não tenha medo Não tenha medo Porque ele vive Porque ele vive Você pode crer no amanhã Você pode crer no amanhã Porque ele está vivo Porque ele está vivo Fica bem forte Jesus está vivo 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 Palmas para Jesus que está vivo Viva! Vamos cantar? Vamos sugerir? Sim, eu sempre enloujei O que? Sim, eu sempre enloujei É, a palminha deu Als volta aos nervos Bora, galera Oder ao lugar Segura a Flávia A panta dor Olá, pelo que? Você, meu picado S JJG Faz o seu futuro Faz ir em rebuilt Você Quer dar você, porque eu não sei Vem em cima, vem em cima E o que é parecida? E o que? Está onde? E agora, agora? Um dia eu vou Vamos lá Um dia eu vou Usar os meus Viver em vão E o que? Que venha o céu pra nós Viver em vão E viva a glória Vitorioso Viver em vão Abençoe, barracas, povo Lá em cima Porque ele vem Porque ele vem Eu posso crer Porque ele vive Porque ele vive Só quem tem fé Só bate palma e canta Quem tem fé, só mim Deixa eu olhar Só quem tem fé Bate palma e canta Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Mas eu venci Porque eu venci Porque eu venci Porque eu venci Eu me sei Que o meu futuro Está nas mãos O meu Jesus Devido estar Amém Quem crê agora, ele nos seus braços E peça, Espírito Santo Porque hoje é uma noite de milagres Eu rezava hoje por você nessa noite Eu dizia que muitos milagres Vão acontecer hoje E Nossa Senhora colocou O seu manto aqui de aparecida E eu tenho certeza Que tem aqui mulheres Estão pedindo pelos seus filhos Tem gente com a doença Há muitos anos com a doença Que não se cura, vai se curar hoje Aqui tem muitas pessoas Com o coração depressivo Com muita tristeza Porque acha que a vida não tem mais sentido Porque já sofreu muito Pois hoje O Senhor vai lhe tirar desse sepulcro Com as mãos de Nossa Senhora Nós que estamos aqui hoje Vamos testemunhar Que ser católico É ser filho de Maria E é ser filho do céu Hoje o céu Se abre Para derramar sobre a aparecida Todas as graças Milagres Curas e libertações Cantemos Igreja Católica Cantemos Para o Valentina Ouvir Para o Valentina Ouvir A nossa fé Hoje o céu Ouvir Se abre Para derramar sobre os corações Todas as graças Quero ouvir Quero ouvir A igreja De aparecidos Católicos Está lindo Um grande coral De fé Ouvir Ouvir Nos graças Canta 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 Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com teu poder Vou dar meu ser Ouvir Vocês Vem Vem Espírito Santo Canta 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 Agora bota mão do teu coração agora e pede Qual é a graça que você quer alcançar nesta noite E reze assim Minha amada mãe Nossa Senhora Aparecida Minha amada mãe Nossa Senhora Empecida junto ao seu filho Jesus E derrame sobre minha vida Aí você fala a graça que você quer receber Mas peça com muita fé Porque o Espírito Santo está soprando no meio de nós E é uma unção de milagres E é uma unção de cura de libertação É uma unção É uma unção de pessoas se levantarem porque estão caídas É uma unção de alegria porque pessoas trouxeram tristeza no coração nesta noite E é uma unção E é uma unção de vida porque nós não podemos entregarmos a esta morte que há no mundo E é a unção do impossível para Deus Então peça Toma conta de mim Toma conta de minha história de minha vida Canta agora Canta como o católico santo Como a católica santa Vem Canta, canta Vem forte Espírito santo Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Para terminar Vem Espírito santo Vem Espírito santo Toma Vem Toma 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 Vem Espírito santo É Nossa Igreja Viva Viva Nossa Senhora Viva 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 vocês Meu povo Viva Jampa Bem pertinho de você Em todos os momentos Sejam bem vindos